A antiga creche Tia Conceição fica localizada na rua Manuel Domingues, bairro por enquanto zona norte de Teresina. Os moradores relatam que o local está abandonado há quase 20 anos. Há quase 20 anos que essa creche aqui está fechada. Era uma creche muito boa da comunidade. Foi até uma inovação na época que fizeram ela, até com piscina, coisa que ninguém da redondeza aqui não tinha acesso. Então, depois disso, aí passou um tempo funcionando, fecharam, dizem que ia ser para reforma, para ajeitar, voltar a funcionar de novo. E até hoje está com mais de 20 anos que a creche está aí abandonada, fechada. De acordo com os moradores, o bairro carece de centros educacionais. E há cerca de um ano, funcionou no local o projeto Tucunzeiro, que ensinava crianças a tocar instrumento de percussão. Mas, depois disso, continuou parado. Mas, aí não funciona nada. Há muito tempo que não funciona nada. É fechado todo o tempo. Alguns moradores estudaram na creche quando crianças. E hoje, eles pedem a reativação do local para os filhos poderem estudar. Tem muita gente que não tem como trabalhar porque não tem uma creche para deixar as crianças. Aí fica em casa e não tem opção.